Bom dia, hoje a gente está aqui, a gente vai tomar um café com meu irmão, minha cunhada e meu sobrinho Rafa Depois a gente vai vir aqui para esse parque, porque meu irmão e o Rafa vão andar de skate E agora a gente vai tomar um café da manhã com eles São 7 horas da manhã, a gente vai tomar café, eles quiseram bem cedo para poder pegar aqui a pista de skate vazia Para o Rafa treinar um pouquinho, e a gente veio dar uma forcinha para o Rafa Olha quem chegou, de capacete e tudo? A gente chegou aqui na pista de skate e está imundo A minha cunhada e o meu irmão estão aqui limpando a sujeira que o pessoal deixou Devem ter vindo aqui ontem à noite, bebido por aqui, deixou toda a sujeira E agora a minha cunhada e meu irmão estão aí limpando a pista de skate Que pessoas mal educadas deixaram tudo sujo O Lúcio riscando ali, tentando andar de skate Conseguindo? Mais ou menos? Não? Música Se inscreva no canal. 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 E não tinha shopping. E agora foi inaugurado um recentemente. E o melhor, ele é pet friendly. Então, claro que a gente vai lá conhecer e levar essas baixinhas aqui pra passear. Né, meninas? Vamos passear no shopping de Pará de Minas. É a sua loja preferida. É a sua loja preferida? Que nome é a sua loja preferida. E agora é a sua loja preferida. E agora é a sua loja preferida. E aí, né? É a sua loja preferida, né? É a sua loja preferida. É tipo gêmeas. Tô gêmeas. É os irmãos? Não. Não? Ai meu Deus, a sua dona vai ser um shopping Muito legal o shopping aqui A gente tem uma parte aberta E a parte que é fechada E bem pet-friendly mesmo Se tiver acesso a todos os hidrocarbos As duas aqui chegaram lá da Finutrato Toda trabalhada no amarelo Cheia de lacinhos Tem lacinho na orelha Vamos ver aqui a patinha Olha esse detalhe Deixa eu mostrar as duas Olha isso aqui Estão muito lindas essas duas Partiu, revê-o? Partiu Meu Deus, boate Tchau 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 Fim da nossa viagem para Minas Estamos indo de volta para casa Esse então foi nosso vídeo de hoje Não esquece de deixar o like Um beijo E até a próxima Tchau